O governo da China prometeu uma vitória final contra a Covid em um editorial que foi publicado hoje no jornal Diário do Povo, comandado inclusive pelo Partido Comunista Chinês, no momento em que o país passa por um novo surto da doença iniciado em dezembro. Neste texto, autoridades de saúde chinesas enumeraram ali fatores que consideram ter culminado na nova onda de casos ali e orientam medidas à população para evitar um agravamento do surto no país. O editorial também defende ali no caso o governo e critica, no caso ele defende o governo de críticas a uma linha mais rígida no controle da disseminação do coronavírus desde o início da pandemia, conhecida como Covid-0, que impôs o isolamento compulsório, aplicou testes também em larga escala e confinou cidades e regiões por longos períodos. A China enfrenta um novo surto da doença desde o início de dezembro, depois de flexibilizar restrições das ondas de protestos que aconteceram na China contra a política de Covid-0, que se espalharam pelo país.